A transportadora aérea Dead Mountain, Flair Airlines, parece estar em maus lençóis. De acordo com documentos judiciais, a companhia aérea de baixo custo deve ao Governo Federal 67 milhões de dólares em impostos não pagos, o que levou a Canada Revenue Agency a obter uma ordem de apreensão e venda dos bens da transportadora. Segundo a imprensa canadiana, as taxas dizem respeito aos direitos de importação dos 20 aviões a jato Boeing 737 MAX, que constituem a frota da transportadora. Temos um plano de pagamento mutuamente acordado com a Canada Revenue Agency para pagar estes direitos de importação e estamos em dia com esse plano, afirmou o diretor executivo, o Stephen Jones. A Canada Revenue Agency disse que não pode comentar casos específicos por razões de confidencialidade. Esta não é a primeira vez que a Flair Airlines faz manchetes semelhantes. Em março passado, a Airborne Capital, uma empresa de aluguer de aviões sediada em Nova Iorque, ficou com quatro aviões da companhia aérea, alegando que a empresa não pagava regularmente as rendas. Pouco depois, a Flair intentou uma ação judicial no valor de 50 milhões de dólares no Tribunal Superior da Justiça de Ontário, contra a Airborne e três outras empresas de leasing, afirmando que a apreensão era ilegal.